Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Resgate dos brasileiros. As duas aeronaves da FAB, cedidas pelo governo federal, partiram hoje de Brasília rumo à China. A missão vai buscar os brasileiros que estão em Wuhan, região mais afetada pelo novo coronavírus. São dois aviões, cada um com espaço para 30 passageiros. Além da tripulação, também fará parte do voo uma equipe da TV Brasil que vai acompanhar todo o trajeto. 34 pessoas devem retornar da China, 7 são crianças e 4 são chineses familiares desses brasileiros. Eles devem sair da China na sexta-feira e chegar ao Brasil no sábado. Trata-se aí de um voo bastante longo, a previsão é de quatro escalas até o desembarque na base aérea de Anápolis, no interior do Goiás, onde essas pessoas vão ficar isoladas pelo período de 18 dias. É uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui. Tem condição daqueles brasileiros que chegarem e entrarem numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não têm nada, aqueles que tiverem sintomas na China, não embarcam no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais. E caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E o Grupo Interministerial de Emergência em Saúde Pública se reuniu hoje mais uma vez na Casa Civil no Palácio do Planalto para discutir medidas de proteção e combate ao novo coronavírus. No encontro desta quarta-feira, o embaixador da China participou das discussões para facilitar a saída dos brasileiros de Wuhan. Já estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Alessandra Lago tem os detalhes. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os candidatos devem acessar o portal do programa, fies.mec.gov.br. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro e a divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. Lembrando que o programa, que concede financiamento a estudantes de instituições particulares de ensino superior, é dividido em duas modalidades. O FIES é voltado para os estudantes que têm uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Já o PFIES é direcionado a quem tem renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. E hoje termina o prazo para justificar a ausência no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O registro da solicitação deve ser feito pelo próprio estudante ou pelo coordenador de curso, dependendo do motivo da ausência. O processo deve ser feito também pela internet. Mais informações no site inep.gov.br.enad. do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.